Clamei a Ti, ouviste a mim, da morte ó Deus, ergueste-me, meu coração é Teu Senhor. O que você disse para uma mulher cujo único filho acaba de morrer? Isto é o que Jonathan Edwards teve que fazer por seis páginas em uma carta de 1751 para Mary Pepperell, cujo filho acabara de morrer. Aqueles que conhecem alguma coisa sobre a vida de Jonathan Edwards sabem que recentemente ele tinha sido jogado em grande tristeza, sendo retirado de maneira traumática do pastorado da sua igreja. Era um tempo de grande aflição pessoal, mas ele fala para Mary Pepperell, é terrível perder um filho, mas nós vemos claramente, querida senhora, O quão rica e quão adequada é a disposição que Deus fez e providenciou para o nosso consolo em todas as nossas aflições, dando-nos um Redentor de tanta glória e tanto amor, especialmente quando se considera quais foram os fins desta grande manifestação de beleza e amor na sua morte. Ele sofreu para que pudéssemos ser assistidos. Sua alma estava profundamente triste até a morte para tirar o aguilhão da dor e para dar uma eterna consolação. Ele foi oprimido e afligido para que possamos ser apoiados. Ele foi oprimido nas trevas da morte para que possamos ter a luz da vida. Ele foi lançado na fornalha da ira de Deus para que possamos beber dos rios dos seus prazeres. Sua alma estava sobrecarregada como enxurrada de tristeza para que os nossos corações possam ser sobrecarregados como inundação de alegria eterna. A morte pode nos privar de nossos amigos e amados aqui, mas ela não pode nos privar de nosso melhor amigo e do amado de nossa alma. Portanto, nisto podemos estar confiantes. Embora a terra se mude, nele vamos triunfar com alegria eterna. Agora, quando tempestades e tempestades surgem sucessivamente, podemos recorrer a ele, que é um esconderijo contra a tempestade e um refúgio contra a tormenta devastadora. Quando a sede chega ao coração, nós podemos ir a ele, que é como ribeiros de águas em um lugar seco. Quando estamos cansados, podemos ir até ele, que é como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Nele, e somente nele, nossas perdas se perdem. E nós encontramos consolo, paz, refrigério e deleite que o mundo não pode entender. Jonathan Edwards, 1703-1758 Clamei a Ti, ouviste a mim, da morte, ó Deus, ergues-te-me, meu coração é Teu, Senhor. Como vou agradecer, como vou agradecer, como vou agradecer.